Uma rua, um buraco, ficam sentadas umas pessoas E eu fico vivendo com elas E a gente é a paisagem E os outros olham pra gente Como se a gente fosse gente E a gente fica esperando Uma coisa, uma coisa Que eu não sei o que Bom, a pergunta é se o sonho acabou ou não acabou? E a gente fica esperando E o sonho vai continuar para sempre Porque o sonho é o sonho da humanidade inteira Que sempre foi a liberdade, a paz Por incrível que pareça, sem o chavão hippie O amor, mas o amor mesmo Sonho que se sonha só É só um sonho que se sonha só Mas sonho que se sonha junto É realidade Você não vale nada Você vale tudo Você toma qualquer parada Pois você quer ser tudo E não mede em nada Jogue somente para ganhar E não para perder A vida é assim Cheia de dificuldades Mas vale o que quiser Vale o que quiser Você não vale nada Você vale tudo Você não topa qualquer parada Você não topa qualquer parada Pois você quer ser nada E é de tudo E é de tudo E não é de nada E topa qualquer parada